e como curar o golgo em galinha vou passar para vocês aqui o melhor remédio caseiro que existe para combater o golgo de galinha vamos utilizar aqui dois ingredientes naturais que vai curar o golgo aí de cinco a dez dias então nós vamos utilizar aqui oi aqui nós temos 10 litros de água presta atenção na receita para funcionar 10 litros de água vamos colocar dois limão dois limãozinho na água isso aqui minha gente é rico em medicina o limão e vamos colocar também aqui dentro minha gente o mais importante está aqui oi vamos colocar aqui três dentes de alho pode colocar na água da sua ela adora comer também tá vendo aí isso aqui vai curar o golgo de cinco a dez dias o melhor remédio que existe você aí que tiver sua dúvida comenta aqui nos comentários e você que tiver com problema de golgo aí no seu terreiro e faça esse remédio aqui certo você vai ver o resultado as minhas aqui oi graças a Deus são todos saudáveis graças a medicamentos caseiros que nós utilizamos utilizamos e é importante se tiver cinco galinhas com golgo separe suave nunca num canto separado e aplica esse remédio até 30 dias até ela ficar boa totalmente para as outras aplica assim oi é importante aplicar duas vezes no mês mas esse remédio aqui é de cinco a dez dias para curar o golgo de vez se tiver sua dúvida aqui nos comentários um forte abraço a todos e fica com Deus